Assistência social, prorrogado até 30 de abril, o funcionamento aos finais de semana, feriados e também para o serviço de jantar em todas as unidades do Bom Prato em São Paulo. São Paulo tem 59 unidades do Bom Prato, as 59 unidades vão continuar a oferecer café da manhã, almoço e jantar gratuitamente, toda semana, incluindo sábados, domingos e feriados para as pessoas em situação de rua que estejam cadastradas no sistema Bom Prato. Para as demais pessoas, enquanto tivermos disponibilidade, o serviço continuará a ser oferecido, subsidiado pelo governo de São Paulo, a 50 centavos o café da manhã e a R$ 1,00 o almoço e R$ 1,00 o jantar nas unidades do Bom Prato. Sobre este tema, a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, aqui ao meu lado, de Célia Parnes, dará mais detalhes na sequência.